31 pessoas morreram no local. Os feridos foram levados para os hospitais de Santo Anastácio e outras cidades da região. Durante toda a madrugada, desesperados, os parentes procuravam informações das vítimas. Hoje de manhã, o ônibus ainda estava dentro do córrego. Ele tinha licença para transportar boias frias e desta vez levava gente que ia assistir a um comício. Excesso de lotação e velocidade. Segundo a polícia rodoviária, estas podem ser as principais causas do acidente. É que na estrada por onde o ônibus trafegava, há uma curva e logo em seguida um trecho em declive. Correndo muito e com excesso de peso, segundo os policiais, dificilmente o motorista teria condições de controlar o ônibus para atravessar a ponte. O comércio da pequena Ribeirão dos Índios ficou fechada em sinal de luto. O velório foi na igreja Matriz. 12 dos 31 mortos tinham menos de 16 anos e nem iam votar na próxima eleição. No final da tarde, em silêncio, uma multidão acompanhou o enterro coletivo. Até a próxima.